Música Salve oitavo ano, está começando mais uma aula de ciências, eu sou o professor Magno, vou conduzir essa aula aqui sobre a revolução, revolução da terra, rotação da terra, é um dos movimentos que a terra tem, a gente tem vários, muito conhecido nosso aí, dos estudos e tal, são apenas dois, mas a terra apresenta muito mais movimentos do que esse, não são só esses não, ela tem um movimento ali, tudo em torno de um equilíbrio natural, hoje é a rotação, essa aula de hoje é tão importante, vou dar aquele aviso geral para você, se você perder alguma aula aí, basta você acessar aí, professor, lá no repositório do Centro de Mídia de São Paulo, às vezes eles apresentam algum probleminha e tudo mais, mas com um pouquinho de paciência, coloca lá a data, coloca lá o título da aula que você consegue ter acesso. Há os PowerPoints, as apresentações que nós fizemos, lá tem a habilidade também que é trabalhada aqui na aula, e também os vídeos com as aulas que também pode ser acessado aí pelos canais do YouTube e do Facebook. É importante também, professor, se você estiver dentro das suas possibilidades aí, reunindo os alunos, quando dá participação aqui, a gente tem enquete hoje, tem participação dos alunos, e quando das demonstrações que fizermos aqui, das conversas que tivermos, a participação de vocês é muito especial, mas aí a gente pede que você coloque aí o nome do aluno, o nome da escola e a cidade de onde está falando. falando em participação especial de momento extremamente importante da nossa aula, eu tenho aqui hoje um convidado muito especial para moderar essa aula, que é o professor conhecido de vocês, o professor Antônio Russo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Carlos Magno, é um prazer mesmo estar aqui na aula de ciências, para estar mediando a sua aula sobre a rotação do planeta. Está emocionado? Está muito, né? Quando eu fico com você aqui, a emoção é muito forte. Emoção, né? E principalmente quando a gente vai falar de revolução. Por que eu estou falando de revolução? Porque um dos termos que a gente usa para esse tipo de movimento também é revolução, né? Antigamente o pessoal até tocava discos, né? E os discos inicialmente lá, eles tinham uma rotação. Você lembra disso? Que era 33 e 1 terço RPM, rotações por minuto, né? E a gente chama de revolução. Tem até uma banda que se chamava aí RPM, da década de 80, 90. Não é do meu tempo, não? Ah, é. Você já tinha passado essa fase. É. É do seu tempo. Na meu tempo, é porque eu era jovem naquela época. Curtindo e tal. Curtindo. RPM. RPM. Muito bem. O diretor, o diretor gosta. Ah, não, o diretor gosta de uma banda. Mas o diretor é novinho, né? Não, mas ele não, ele é antigo. É antigo? Ele gosta de uma outra banda. Menudos. Menudos? É do tempo dele. Eu tinha até pôster no quarto dele. Olha só, revoluções, né? Rotações. A gente trouxe aqui um pequeno modelo aqui, dois modelos na verdade, para a gente falar um pouquinho sobre esta aula. O que será que esta aula aí nos apresenta? O que ela tem guardado aí para nós? Primeiro, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje aqui é EF08CI13, descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo da rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência de estações do ano com a utilização de modelos tridimensionais. Por isso que estão aqui comigo. Olha aqui, um modelinho tridimensional. Esse é um modelo tridimensional também. A Terra não é assim. Isso aqui não é nada. É uma modelagem de alguma coisa que falarei na aula. E até, a gente vai até usar aqui uma modelagem matemática e tecnológica para falar um pouquinho. A aula bacana, hein? E a gente sempre lembra que nessa aula nós vamos compartilhar informações, nós vamos interagir pelo chat com o professor Russo, vamos resolver atividades. E também, olha aí os alienígenas nos chamando à reflexão. Nós vamos aí refletir sobre alguns aspectos da Terra, tá bom? Nós vamos conhecer o movimento de rotação da Terra. Então, conhecer a influência desse movimento no nosso dia a dia. Não é uma metáfora, não. É uma expressão, né? Conhecer a influência desse movimento, a rotação no nosso dia a dia. Dia, rotação, entendeu? Dia a dia. Dia a dia. Dia e noite, né? Dia e noite. Vamos começar pela interação, professor? Vamos lá, vamos para a interação. Eu vou ler. É também uma opção bacana de a gente colocar se por algum motivo você não está podendo acessar aí e tal. E pelo aplicativo, se quiser, em redes sociais escrever a resposta e tal, a gente fica aí à disposição. Também, se quiser escrever no chat, não tem problema. O professor Russo vai ter maior carinho e devoção em ler o que você disse sobre o movimento do planeta Terra responsável pela alternância. Eu fiz essa brincadeira, acabei de fazer, hein? Dia e noite é revolução, alternativa A. B, rotação, alternativa B. C, translação, alternativa C. Revolução, rotação ou translação? Vamos lá. B, rotação, alternativa C. B, rotação, alternativa C. Isso aí, Magro. Você vai perceber que o relógio, ele cansa? Ele faz... Ele dá uma paradinha, né? O que será? Isso não é... É coisa do estúdio. É cansado. Está cansado que nem eles. Logo na segunda-feira, o relógio deles está cansado. E numa aula importante como essa, que a gente está falando justamente sobre ciclo, né? Da perfeição de ciclo. De repente, dá uma falha nessa no relógio. Bom, a maior parte respondeu B de rotação, 77%. Opa, deixa eu voltar aí, né? Olha só. Opa, não precisa tanto? É. Aqui. Professor Russo, um pouquinho de paciência aí. Quantos na rotação? 77, hein? 77%. A maioria, né? A maioria. A maioria absoluta. Quantos que responderam translação, professor? Translação, 14%. 14%. E na revolução? 8%. Apenas 8%. Veja, a revolução, ela está mais ligada a um ciclo do que uma divisão dia e noite. Eu trouxe até aqui uma modelagem, olha só. Quando a gente pensa em dia e noite, é impossível pensar dia e noite sem pensar no sol e dando movimento a alguém. Seja lá o sol ou até alguém tem que ter movimento, senão não tem alternância. E a pergunta é alternância. Então veja, a nossa hipótese aqui, se eu tomar, por exemplo, como o sol do lado de cá, o sol deste lado aqui, esse lado aqui não tem sol, fica noite, certo? Dia e noite. Ou então para você que está olhando para mim agora, aí, ó. Se você está olhando para o planeta e o sol está do lado de cá, você vê a noite. E eu vejo o dia, porque eu estou do lado de cá. Agora, se você é o sol, aí você vê, então, o dia desse lado e a noite fica do meu lado. Tudo bem? Deu para entender, né, professor? Tranquilo. Sol desse lado, se o sol está desse lado, aqui é dia e aqui é noite. Dia e noite. Só a Terra tem dia e noite? Os planetas não têm dia e noite? Uma boa pergunta, hein? Olha, na verdade, eu vou te falar uma coisa aqui, os planetas têm dia e noite e até a Lua. Até a Lua. Às vezes a gente olha para a Lua e a gente consegue ter essa percepção. A gente consegue, o sol aqui desse lado, né, ilumina a Lua, a gente vê dia deste lado e noite desse lado. Tem as fases da Lua. As fases da Lua não são nada mais, nada menos do que o próprio dia e a noite na Lua. Será que a Lua tem rotação também? Bom, a Terra tem rotação. E é por isso que tem as alternâncias de dia e noite. Enquanto é dia num hemisfério, né, ou, perdão, é dia de um lado mesmo, é um lado, né, da Terra. Do outro lado é noite. Embora a duração dos dias e das noites em todo o globo sofram alterações consideráveis até. À medida que você vai chegando aqui no polo, que é o polo norte, como aqui o raio da Terra se corresponde aqui a esse círculo aqui, que a gente chama, inclusive, de círculo polar, né, professor? Círculo polar, é. Aqui, esse círculo vai ficando cada vez menor e aqui a gente imagina que é um ponto a oitava série. Nesse ponto aqui, ó, o dia e a noite, eles têm uma duração muito maior e assustadora para nós aqui, seres equatorianos, né, que vivem no Equador. Aqui um dia dura seis meses e uma noite dura seis meses. É por isso que diz que tem duas estações do ano nas áreas polares. Isso é um pouco estranho, né, você já imaginou, você fica seis meses dia e ainda quando é dia, é um dia meio... Nublado, né, um dia nublado, né, vamos dizer assim. Mas tem as auroras boreais, que é bonito, é um espetáculo da natureza. É o hemisfério norte, né, porque no hemisfério sul é a aurora austral, né, muito bem. Olha aí o professor aí dando a contribuição. Olha aí o movimento de rotação da Terra, considerando a Terra girando, alternando ali, aí sem aparecer, né, o impacto dia e noite. Então a gente parte do pressuposto que eu estou vendo e eu sou o Sol, estou iluminando uma face da Terra, tudo que eu estou vendo passar e estou iluminando. O outro lado lá é noite. Consideração importante, essa animação aí não leva o eixo de inclinação que a Terra tem, que é um pouquinho mais que 23 graus, é isso, professor? Isso. Isso aqui é importante porque a Terra não tem só o movimento de rotação, a gente vai falar de outros movimentos também. E essa inclinação aqui, ela acaba criando algumas situações particulares. Uma delas, inclusive, é a existência de gelo nos polos. Mas também das estações do ano e a própria alternância aí do dia e da noite sendo diferente à medida que a gente vai se afastando das linhas equatoriais ou para norte ou para sul. Muito bem. Vamos para outra enquete. Vamos para outra enquete. Você gostou da enquete, professor? Gosto, muito boa essa enquete. Legal, né? Porque a gente tem um negócio assim interativo e rápido. Bem rápido. Do que a gente... Antes eu... Não, eu falo depois disso, vai. Eu vou falar depois disso daí. Em qual direção ou ponto cardeal o Sol nasce? Será que ele nasce no ponto cardeal oeste? Em que ponto ele nasce, tá bom? Será que ele nasce no ponto cardeal norte ou será que ele nasce no ponto cardeal leste? Quem sabe responde, por favor. 30 segundos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, nossa, ficou disputado aqui, hein? Ah, é? Ó, vou falar aqui, ó. O A, o Oeste, 30%. 30% Oeste? 30% Oeste. Eu não contava com isso. Você pensava nisso? Também. Ó, que bacana. O Norte, B, 30%. Você tá brincando. Estou falando sério. Ó, produtora, confirma aí, né, produtora? 30%. E o Leste, 39%. 39%. Rapaz, ele me deixou um pouco. Em qual direção o ponto cardeal o Sol nasce? Ainda bem que ficou uma divisão, porque o Sol não nasce em ponto cardeal nenhum, tá bom? O Sol é assim, depois vai aparecer uma figura, vou te mostrar aqui num esqueminha. Se você é um observador e está aqui, e você for um cara paciente. Se você for um cara paciente. Rodrigo é um cara paciente, você acha? Muito, nossa, é um gentleman. Se você estiver aqui na Terra observando o Sol nascer, ele num determinado dia qualquer, ele pode nascer aqui. Na verdade não é o Sol que nasce, tá? O movimento é da Terra. Mas como a gente ainda guarda esse termo de nascer, quando a gente fala nascer dá a impressão que o Sol está em movimento. E a gente tem essa impressão mesmo aqui da Terra porque a gente é pequenininho diante dele. Vamos supor que você observando o Sol, ele está nascendo ali. Em algum momento, daqui por exemplo 10 dias, se você olhar para o Sol, ele pode estar nascendo, por exemplo, um pouquinho mais para cá. E se você esperar mais um mês e for observando isso durante um certo tempo, você vai perceber que há um movimento do Sol indo para um lado e tem um momento, inclusive, que ele para de nascer de um lado e começa a voltar para nascer do outro lado. Olha que coisa maluca. Então tem momentos que ele tem esse movimento e tal e tem momentos que ele para. Quando ele para, a gente chama isso de parada do Sol. A parada do Sol o pessoal chama de solstício também, né? Que é o Sol parado. O Sol não para, ele não tem movimento, tá bom? Ele não tem movimento. É a gente que coloca essas coisas porque a gente é observador da Terra. Por isso que chama Sistema Solar, né? Sistema Solar, é um sistema dinâmico que tem movimento e tal. Pois bem, se você tiver paciência e fizer esse desenho na janela da sua casa, observando, né? Tudo direitinho ali, no mesmo ponto, no mesmo lugar e tudo mais. E traçar uma linha aqui, medir com a régua bonitinha e pegar a metade disso aqui, a metade desse, digamos, dessa trajetória aparente solar. Cara, aqui é o ponto cardeal leste. É aí que é o ponto cardeal leste. Se você tiver paciência de fazer isso. Agora, se você não tem paciência, você vai na loja e compra uma bússola. Um instala um aplicativo de bússola no seu celular. Aí você vai saber onde é leste. Mas o Sol não nasce no leste. Nem oeste, nem oeste. Ele nasce em vários pontos. Ele tem um movimento. Acho que tem uma figura bonita aí, olha aí. O nascer do Sol. O Sol não tem nascer, mas é poético isso a gente falar o nascer do Sol e tal. A professora Sandra aqui falou assim como o pôr do Sol. Sim como o pôr do Sol, né? E falou assim, um ângulo de 30 graus. Olha só. Aí os professores arrebentam, rapaz. Aqui no chat... O chat é 10, sempre foi. Aí os professores constroem junto com a gente. Bom, partindo desse pressuposto e fazendo essas considerações que são extremamente importantes, olha só. O Sol não nasce no leste. É preciso uma sistemática ali para você realmente encontrar o ponto leste, se é que você quer observar nascer do Sol. O Sol, na verdade, nem nasce. Quem tem movimento é a Terra. Conforme a Terra vai girando, permite que você veja o Sol em alguns momentos, se levantando da montanha, mas na verdade a montanha que está em movimento e ali deixando o Sol aparecer. Então o Sol só nos aparece. Mas você falar assim, vou esperar o aparecer do Sol, é meio esquisito, né? Então é mais poético, talvez mais bonito, inclusive para canções e composições literárias, entre elas a poesia. Você falar o nascer do Sol e o pôr do Sol. Tem até uma série que chama essas coisas de Sol, pôr do Sol, nascer do Sol, essas coisas que alguns devem assistir. Eu não sei nem o nome direito. Tem gente que sabe, né, isso daí. Não vou nem citar nomes que estão aqui no estúdio com a gente. Não, não está melhor não. Não, né? Não. Bom, é isso daí, a brincadeira, viu gente? O que os professores estão falando aí da aula? Estão gostando? Está confusa? Está bacana? Não, tranquilo, está tranquilo aqui. Responderam até a professora Sandra, trouxe até a resposta dela daquela anterior, B, né? De rotação. Trouxe a resposta do professor Gil, trouxe a resposta do aluno, dos alunos, né? Roberto Feijó de Guararema, letra B, né? Então eles estão participando. Bom dia aqui, tem de monte. Bom, eu vou trazer mais uma enquete aqui para nós, extremamente furtiva, olha essa palavra furtiva, olha só. E inquietante, olha essa palavra inquietante, que nos suscita alguma coisa estranha. Em qual direção ou ponto cardeal a Lua nasce? Seria oeste? Se você acha que é oeste, responde A. Seria B, norte? Aí você responde B. E se você acha que é leste também, o ponto cardeal leste, você responde a alternativa C, leste. Vamos então? Joga aí 30 segundos para vocês. Tchau, tchau, tchau. Depois desse relógio cansado, o resultado foi. O oeste deu 38%. 38%, o pessoal já está começando já se... O norte, 26%. 26%. O leste, 35%. 35%. Mas acontece com a Lua exatamente a mesma coisa que acontece com o Sol. Para começar... Com a Terra. Com a Terra. Com o Sol. Com o Sol. É, com a observação, na verdade, com a observação do Sol. Quando a gente observa o Sol nascer, a gente tem esse problema também de haver uma certa inclinação na órbita da Terra em relação ao Sol. Perdão, do eixo de inclinação da rotação em relação ao Sol. E isso nos leva a observações um tanto quanto exageradas do que acontece. O Sol não nasce no leste, assim como a Lua também não nasce num ponto cardeal específico. Ela também tem aí um deslocamento na direção leste-oeste e oeste-leste. Certo? É isso daí. O importante aqui dessa enquete é a problematização. É bom que você tenha sempre um caderno para anotar e tudo mais. A Lua, ela... Eu não destacaria nem a questão do nascer da Lua e nem o do seu ocaso. Eu traria essa questão da Lua se levantar no horizonte, aparentemente, e ter um ponto de altura máxima durante a noite que você consegue observar muito bem. É uma observação astronômica interessante, né? Você pode ver que a Lua, ela está num determinado ponto ali durante o dia. A Lua cheia é bacana para você ver isso, né? E ela se levanta e tem um ponto mais alto de observação para nós no céu. E quando ela fica muito próxima do horizonte, as diversas camadas atmosféricas podem criar ali uma situação de, na verdade, de distorção da imagem, fazendo com que a Lua assuma cores e tamanhos. E essas distorções nos levam até a alguns pesquisadores acharem que ela fica maior no horizonte. Você já ouviu falar isso, Russo, já? Da Lua de sangue ou a Lua maior no horizonte e tal? Na verdade... Distância, né, na verdade, né? Isso. Na verdade, eu vou falar para você o que a ciência diz. Tudo isso que você vê são ilusões de ótica. A Lua está sempre lá no mesmo lugar, com uma certa turbulência do se distanciar em sua órbita da Terra e se aproximar um pouquinho nesses pontos da trajetória dela, enquanto ela roda em torno da Terra junto com a Terra, em movimento de translação, enfim. Mas o que a gente vê da Lua sempre é a ilusão de ótica da atmosfera e do próprio ácido que reflete a luz recebida pelo Sol. Ela não tem luz própria. Bacana, professor? Muito bonito. Bonita é a próxima imagem, né? Olha aí o nascer da Lua lá... Opa, Zé, é o nascer da Lua? Nascer da Terra na Lua? É na Lua, olha que bonito. Espera aí. É, você estando na Lua e olhando a Terra. É da Lua para a Terra. Quer dizer que tem dia na Lua e tem noite na Lua e tem dia na Terra? Você vai explicar para nós aí, pode ser. É, é o que eu falava para vocês lá no comecinho. Olha que maravilha essa imagem que nos traz um aspecto extremamente importante em tempo de tantas controvérsias. É uma imagem tirada aí do espaço fornecido aí pela NASA. É o nascer da Terra observado em solo lunar, né? Não é uma montagem. É uma foto mesmo tirada aí pela NASA. Ainda tem mais uma interação, tem mais uma enquete aí, ó. Em qual direção, ou ponto cardeal, as constelações nascem? Seria oeste, norte ou leste a alternativa A, B e C? Respondendo em 30 segundos, já está quase acabando já, hein? Temos um problema também aqui técnico que ocorreu, mas também não impede que a gente também discuta, né? Uma provocação que fizemos, né? O Sol não nasce num ponto específico, a Lua também não. E aí a gente explanou também para as constelações. As constelações também não nascem num ponto específico, né? Porque elas têm um movimento relativo também do observador terrestre. Então, essa pergunta aqui, a gente não conseguiu levar na enquete, a gente promete que traz para vocês da próxima vez, mas era só para trazer essa reflexão também de onde é que os corpos celestes que a gente observa aqui da Terra nascem. E aí eu trouxe aqui um videozinho, já responde para você a pergunta. Olha aí que bacana. Vamos colocar ele para rodar? Vamos lá? Vamos lá? É, a gente observando da Terra, à medida que o tempo vai passando, né, Russo? As estrelas vão também criando ali um movimento aparente. Por favor, anote aí no seu caderninho aí. Esse movimento é um movimento aparente, né? Que está na direção de leste para oeste também, né, professor? É a mesma coisa. Mesma coisa sempre. Ó a Via Láctea lá, que bonita, passando aí, ó. Viu? As constelações. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó a Marte lá, Marte, Mercúrio, ó o Sol, Vênus, é tudo. Saturno. Ó, tem outro vídeo aqui e agora a gente pode mostrar, né, está terminando a aula, que pena. A constelação que hoje, 11, não, hoje não, dia 11 de novembro, aí recente, né, a gente poderia ver aí esse céu com a constelação de Aquários, né, de Aquários, que quem nasceu de Aquários, então deve estar aí no seu... Eu não entendo muito de astrologia, não. Olha aí, ó, o movimento também. Cão maior, Hidra, olha só, toda a constelação passa por nós. Marte, Mercúrio, olha só. Bom, eu gostei muito dessa aula, essa aula é sensacional. Eu vou ficando por aqui. A gente pode definir que o movimento dos corpos celestes de leste para o oeste é aparente, na verdade é o planeta Terra que está gerando de oeste para o leste, é contrário, e é também devido a esse movimento que o planeta está chamado de rotação, que há alternância entre o dia e a noite. Eu vou ficando por aqui. Professor Russo, o que você achou da aula aí? Bacana? Maravilhosa, como sempre, né? Então, está de parabéns aí e vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. E você também pode dizer o que você achou da aula, acessa aí pelo Carry Code, pelo link e diz aí o que você achou. Se achou legal ou se tem alguma sugestão. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.